Olá, meu nome é Jankaron Grosino. Estou prestes a conhecer todos os países do mundo, só falta um, a Coreia do Norte. Estou agora no Paquistão e vou contar para vocês como foi a minha viagem na parte sul desse país. É um país relativamente novo. Foi fundado em 1947 por Jiná. Ele aparece em todos os lugares e é uma referência nacional. Ele tem uma história muito conturbada. Ele começou com um grande sucesso financeiro e na década de 70, pelo seu ministro Butoh, ele resolveu criar um socialismo islâmico. E ele resolveu estatizar todas as empresas do país, indo dar uma minúscula empresa a uma grande empresa têxtil. Isso acabou quebrando o país. Anos depois ele foi enforcado pelo exército e o país foi revertido novamente para o capitalismo. Infelizmente, o país nunca se recuperou dessa crise. Butoh também foi o pai da bomba atômica do país. A sua filha foi a primeira ministra de um país exâmico da história. Infelizmente, ela morreu anos depois em um atentado terrorista. Agora eu vou te falar como é que foi a viagem no sul do país. Apesar do norte ser aquele dia dos turistas, o sul do Paquistão também tem sua importância. Começando pela capital econômica e a cidade mais conhecida do Paquistão, Karachi. Onde lá você pode conhecer o centro antigo, o palácio-museu ou Rata Palace. E lá perto a cidade mortuária de Makli. Uma necrópolis com mais de um milhão de tumbas. E também a mesquita de Shandjian. Um forte chamado Kod Diji, que está em ótimo estado e não é muito conhecido. Eu aconselho. E o outro bem conhecido, chamado Derawa, que é lindo as fotos, mas estava em péssimo estado. Durante a viagem no sul, a polícia fazia escota obrigatório tanto na cidade quanto na estrada. Pois, anos atrás, o país sofreu vários atentados. Mas hoje está tranquilo. Era bem irritante, pois a gente perdia muito tempo tendo que seguir eles. Vim no verão, em junho, e não aconselho, pois a temperatura batia a 47 graus. Nesse trajeto, conheci Morrejo D'Aaro, uma cidade importantíssima, a região do Vale do Endu. Que tinha uma encanada há 4.500 anos atrás. Imagina isso. Hoje eu conto bem melhor nesse outro vídeo aqui. Segue o link. Também tinha a cidade de Harapa, da mesma época, mas não estava em bom estado. Eu não aconselho. Finalmente, cheguei em Lahore, o centro cultural do Paquistão. O lugar era incrível. Lá tinha a cidade murada de Lahore, o Forte Lahore, com essas paredes desenhadas. Era fascinante. O lugar era tão grande que a gente tinha que conhecer com um carro de golfe. A Mesquita do Rei, que era lá perto. E também o Museu de Lahore. Esses são os 4 pontos que considero mais importantes dessa cidade. Obrigado por ter me acompanhado. Te encontro na parte 2. Curta e compartilha. E te encontro nas próximas aventuras. Até lá.